No cima de tudo, a cereja do bolo, para mim, é a epidemia de gastroplastia redutora, de cirurgia bariátrica, que estamos sofrendo. Que as pessoas decepam metade do estômago para fazer um bypass, porque estão com 100 quilos. Em vez de fazer... E tem uma coisa, isso vai te obrigar a comer porções menores e a comer de uma maneira super reduzida pelo resto da vida. E mais, vai evitar, vai te impedir de você absorver adequadamente vitamina B12 e ferro. Você vai ter que suplementar para sempre. Você vai ficar com problemas hormonais, dos hormônios gástricos, dos hormônios intestinais, dos peptídeos, que nunca mais vão comunicar como comunicavam. Então, a cirurgia bariátrica é uma coisa que entra e sai de moda desde os anos 30 do século passado. E sempre foi uma coisa pensada para aquelas pessoas que têm uma obesidade imensa, mórbida, que não saem da cama, aquela pessoa de 200 quilos. Não é uma coisa para ser feita para uma pessoa que consegue ir no consultório andando nas próprias pernas. Então, gente, a coisa é muito mais simples do que isso. A coisa é muito, muito, muito mais simples do que esse sacrifício todo. Porque se você acha que você vai fazer uma cirurgia bariátrica porque você está muito acima do peso e já pensou em fazer bariátrica e vai ficar magro para sempre, podendo comer o que quer e vai acabar com diabetes. Não é isso, gente. Primeiro, você vai ser uma pessoa mutilada. Você vai tirar um pedaço de uma víscera super importante. Você vai ter uma redução na quantidade da alimentação. Quer dizer, você não vai conseguir comer porque você vai vomitar. Você vai ter um mal-estar danado quando comer determinadas coisas. Você não vai absorver adequadamente os nutrientes. E você vai ter um emagrecimento muito rápido, simplesmente porque você vai fazer um déficit calórico enorme. Claro que vão diminuir taxas. Claro que você vai perder peso. Vai ficar com uma pelanca enorme e tal. Depois vai precisar de cirurgia reparadora. Será que o caminho é por aí? Será que é isso? Para nunca mais ficar... Mas o que vai acontecer? Você não ficar restrito na qualidade da alimentação. Você pode continuar se alimentando mal. E, de fato, é o que muitas pessoas fazem. Porque continuam com aquela compulsão de doce, com aquele hábito alimentar tudo errado. Eu já tive... Já chegou o paciente para mim, depois de uma bariátrica, que se alimentava de mingau de crema ou gema. Só. Teve uma... Caiu com todo o cabelo. A pessoa estava em um estado lamentável. E é muito mais difícil depois você recuperar o status nutricional desse paciente. Porque esse paciente não absorve bem. Esse paciente não consegue comer direito. Então, tanta coisa estapafurda que nós chegamos a fazer... Primeiro, porque temos uma vida que nos engorda e uma obsessão por emagrecer a qualquer custo... Que está nos deixando textualmente malucos. E a coisa tão mais simples, tão mais simples, é só comer comida. Então, eu te diria, você está agora querendo começar o processo? Você está conhecendo alguém que precisa começar esse processo? Que está precisando? Que está complicando? Que está com diabetes? Que está com um monte de coisa complicada por conta de sobrepeso? Essa pessoa não tem que começar fazendo nada, nenhuma coisa estapafúria. Não tem que dar duplo mortal pulando do lustre. Não tem que gastar uma dinheirama. Essa pessoa tem que começar a comer comida. Tem que começar a não lançar mão dos alimentos industrializados. Comer comida caseira. De preferência, aprender a cozinhar em que seja um pouquinho. Para fazer um bife, para fazer uma salada. Para refogar algumas coisas do básico. Comer muita comida grelhada. Comer uma carne de boa qualidade. Um bom filé. Passar no ponto que você gosta. Com uma manteiguinha derretida por cima. Com as ervas aromáticas. E aí fazer um saladão. E colocar gururas boas nessa salada. Colocar abacate. Colocar nozes. Colocar lascas de queijo parmesão. Folhas diversas. Tomate. Tomate fresco. Enfim, pode ser uma festa. Tomate fresco. Tomate fresco. Tomate fresco. Tomate fresco. Obrigado.